E o setor portuário brasileiro atraiu 1 bilhão e 400 milhões de reais em investimentos. Foi nessa quarta-feira com a assinatura de contratos da exploração de terminais de uso privado. As empresas que receberam a autorização do Ministério da Infraestrutura vão investir na aquisição de novos equipamentos e outras melhorias em nove terminais de oito estados. Entre eles Pará, Bahia, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A estimativa é que por ano circulem mais de 60 milhões de toneladas de carga sólida só por esses terminais. O ministro Tarcísio de Freitas falou sobre o avanço das concessões no país para a retomada da economia. A gente já contratou 70 bilhões com as nossas concessões. Nós vamos chegar até o final do ano que vem, beirando os 250 bilhões. Então temos leilões de grande porte que estão por vir. E isso, no final das contas, está se materializando em muito investimento na ponta. E isso é competitividade na veia, isso é emprego, que é o que o brasileiro está precisando para superar o nosso desafio pós-Covid. O grande desafio que nós temos pela frente é gerar emprego. E eu tenho certeza que o investimento em infraestrutura será uma alavanca importante.